A animação do torcedor do Central é grande para o decorrer do Campeonato Pernambucano. A patativa venceu decisão na última rodada da primeira fase por 5 a 0, no jogo que marcou o retorno do futebol no estado e a primeira transmissão esportiva da Rádio Cidade. Com a vitória e a combinação de outros resultados, o alvinegro caruaruense se classificou na quinta colocação e vai encarar o Náutico nas quartas de final. Duelo difícil contra o Timbu, mas o torcedor Pedro Aguiar acredita na vitória e no avanço para as semifinais. Estou acreditando a toda a torcida, depois de uma grande volta triunfal, depois de 5 a 0 em cima do decisão, acho que não pode ser diferente. Leandro Costa comendo a bola, dá para ver que a quarentena não fez muito mal a ele não, o homem voltou voando. Se o Central passar pelo Náutico, o próximo adversário será o Santa Cruz, que já está garantido na semifinal, e aí será o último desafio antes da tão sonhada final. O torcedor alvinegro Tiago Micena está confiante no time para os próximos desafios. Ele acredita no elenco e aposta as fichas no atacante Leandro Costa, principal esperança de gols da patativa. As apostas não só minhas como dos torcedores do Central em Leandro Costa, que é sempre decisivo nas partidas importantes do Central até agora, e sempre mostra que não é de correr na hora da decisão. E o placar você arrisca? O placar que eu quero é que seja 2 a 0, mas de 6 a 0 o importante é passar do Náutico e ir para a semifinal. A esperança é grande? Não só minha, como de todo torcedor, e se Deus quiser vai dar tudo certo domingo e a gente vai sair classificado. O Central treinou durante toda a semana, e para o jogo contra o Náutico, o técnico Silvio Criciúma vai ter à disposição no elenco lateral direito polegar, que voltou após cumprir suspensão. A patativa vai com força máxima para conquistar a classificação e dar alegrias para a torcida. A partida decisiva será neste domingo, às 4 horas da tarde, na Arena de Pernambuco. O vencedor assegura a vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano 2020. E já que o torcedor Pedro Aguiar não vai poder ir à Arena devido aos protocolos de segurança, ele já sabe por onde vai acompanhar o jogão. Você vai acompanhar esse jogo aonde? Rádio Cidade com o Robson e o Elson, narração emocionante, já acompanhei contra o Decisão, e agora que vem o Náutico, né? Esperar agora, dizem que o Náutico vem com o time júnior, com o time reserva, mas não tem isso não, tem que esperar o time principal deles ir para cima. E o placar, tu aposta em quanto? Rapaz, eu acho que 2x0, já está de bom tamanho, mas de todo jeito, 1x0, 3, o que importa é passar. É isso mesmo, a partir das 2 horas da tarde, a Rádio Cidade inicia a jornada esportiva para levar todas as emoções desse jogo decisivo.